oi gente eu e aqui gravando mais um vídeo de páscoa para vocês o vídeo de hoje vai ser um ovo meio doido, meio maluco, bem diferente e eu espero que não seja o tempo né gente porque a gente fica esperando que fique e gente, a ela está aqui comigo antes de começar o vídeo já curte, se inscreve no canal ativa o sininho e me segue lá no meu Instagram gente, a gente derreteu o chocolate como a gente derreteu, 30 segundos no meu canal e agora a gente vai encher o nosso outro maravilhoso agora, e o meu pai gente, ele pegou uma bexiga, essa bexiga número 5 lavou, encheu, lavou direitinho com detergente e passou manteiga gente, a gente comprou esse saquinho no meu confeiteiro quanto foi? 1,50 1,50 gente, não é baratinho, mas se você não quiser comprar, você pode fazer esse não, você pode colocar saquinho, mas eu acho maravilhoso comprar, porque eu acho que dá bem mais certo vou colocar agora o chocolate aqui dentro dele gente, eu vou cortar aqui então gente, já fizemos essa parte, nunca fiz um parte, porque eu não sei o que fazer porque eu não tenho coordenação para isso e agora vai para o congelador por 10 minutinhos e depois a gente tira e continua é, é um beijo do banheiro, e dá seu like muito bom queira 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 4 Pronto gente, agora tá pronto, a gente vai estourar essa bolinha daqui E eu vou soltar meu rio Então gente, a gente vai rechear com esses bombonzinhos que a gente fez mesmo com uma forminha de cor em que a gente tem aqui em casa E agora a gente vai colocando dentro, mas você pode rechear com qualquer coisa O que você quiser, você não precisa rechear também, vai rechear o que você quer Uma coisa que eu queria muito legal seria se vocês colocassem os alvinhos de dentro coloridinhos Mas é que aqui a gente tá sem corante e sem corante branco Então gente, agora temos aqui um pedacinho bem pequenininho de papel manteiga Mas depois pegar o maior, fazer papel filme, encerrar qualquer papel, entendeu? E a gente vai pegar o chocolatezinho derretido, derretido de uma maneira maravilhosa E a gente vai botar um pouquinho aqui, ó E um pouquinho pra ficar fininho Agora gente, eu vou abrir só um pouquinho que eu acho que tá muito pequeno que eu vou dar água assim Vou colocar aqui em cima do buracinho E agora... Moda com a mão, moda com a mão Isso, congelador 10 minutos, bora Então gente, aquela parte que a gente descobre o moldador ficou assim, ó E o legal gente, é que dá pra ficar em pé agora A gente não vai provar porque tem gosto de chocolate, normal que ele tem muito tanto de chocolate Mas, foi isso Se você gostou, curte, se inscreve no canal Tchau Até os próximos vídeos Se você gostou, se inscreve no canal Bye bye Boa 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 Boa